Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições Nordestinas. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Léo Santana foi a São Paulo para se apresentar no Centro de Tradições. Opa no chão e lençol bagunçado E raiva Me usa Só não me deixa Pra não ficar na cara Vai contar uma moça Cê tá com carinho Só pra Cade atual no sal Eu que tenho uma dezena na cama Beijo, 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 beijo Só não me deixa Pra Cade atual não sabe Que tenho uma dezena na cama No escuro, mas que Fique claro Que eu e vou No chão e lençol bagunçado No lugar Pra não ficar na cara Me usa Só não me deixa Pra não ficar E reparar uma moça Cê tá com carinho Só não me deixa Só não me deixa Por gentileza Eu estou aqui em São Paulo No CTN Centro de tradições nordestinas Obviamente pelo nome Vocês imaginam o que é Cajirinha de nordestinos Aqui, senhora A MOTINÃO QUE SE ENCONTRA Hoje aqui Os camaradas Se você tá aqui na frente Chegaram Se encontram aqui Pra frente Com a mão de moça Urgente, minhas almas Curia as duas mãos em cima Estou pedindo por favor Geral, geral Isso Curia as duas mãos em cima Balançar pra lá Pra cá Começarem Vamos abrir o treze Eu disse Um, dois Um, dois, três Me guardo É escuro Mas sim Me faz E eu e você E eu e você A salva ou o par no chão E a salva ou o par no chão Vai, vai, vai Me guardo É escuro Mas sim Me faz E eu e você E a salva ou o par no chão E a salva ou o par no chão Vai, vai, vai Vai, vai Não para Me guardar Só não E a salva ou o par no chão Pra não ficar Agora baixa nas mãos em cima E a salva ou o par no chão E a salva ou o par no chão Vai contar uma moça E dá com carinho Agora baixa Só não tem amor Vai, vai, vai Então baixa E a salva ou o par no chão E a salva ou o par no chão Sobe, 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 sobe Egonado de Traficou E a salva ou o par no chão Bossa Que sympa Pode ver o seu lá em cima, a banda vai parar e só no seu está Quero ouvir seu quadro, vai! A paixão Sensacional Eu tô na zona de bem Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê, bora legalmente dança, bora! Eu tô na zona de bem Não vai, vem! Vem sentando, gostou seu propai Quem gosta do suíque da Bahia? Vem, vem! Vem deslizando, vai! Ela me pede, vai! Não fala, não, não fala! Eu tô na zona de bem Vem sentando, gostou seu propai Vem sentando, de lá te lembro Cê vem aqui me acostumar Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão Não tem uma louca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resentei Vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mano E o Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Vai no chão, bebê Que putaria Que minha filha não esconde o seu pai falando isso Leão de chão Jogar a mãozinha pra cima Um, é no três, tá? Vocês viram que eu sou legal Um, dois Um, dois Sai no chão Eu sou legal, eu sou Eu sou em cima Eu sou legal, eu sou Obrigado, a vida da guitarra Mais perto, demonstra, let's go Eu sou legal, eu sou legal, eu sou legal Vou德ã Aqui é você, eu sou legal, meu Deus Música Música